Música Música E eu me chamo da filiça, pego do chapéu virado E eu me chamo da filiça, na noite o louco adorado Logo na porta que vem, tá morrendo e foi afastado Logo na porta da placa, tá morrendo e foi um buraco A menina inteira lhe mudou, tá escrevendo a minha filiça E eu me chamo da filiça, logo na porta da placa E eu me chamo da filiça, logo na porta da placa E eu me chamo da filiça, logo na porta da placa